A bola sobra com o Everton. E o Danilo que entrou tá carequinha, né, Linhares? Porque rasparam a cabeça dele, estreia dele no time profissional. Ele subiu, foi promovido na semana passada, tem 19 anos. Então, realmente, a base do Palmeiras ganhando espaço a ponto de trocar um garoto por outro. Saiu o Patrick e entrou o Danilo. É a base vencedora do Palmeiras aí, né? Os meninos da BAC, Gustavo Gomes, pra atrasar a bola pro goleiro Everton. Primeiro jogo do Palmeiras sem o Rony, desde que ele estreou a linha. Quebra uma sequência aí de 17 jogos seguidos. Tomina a bola, Danilo. Vem arrancando o Palmeiras pro ataque. Gabrião Verão tocou a luta de bola ali no meio da área. E o William acaba finalizando, mas o lance já estava anulado. Danilo. Bola à frente, recupera o Bragantino. Vai partir o Bragantino. Vamos completar 42 no segundo tempo em Bragança Paulista. Um para o Bragantino, um para o Palmeiras. Danilo. Lançamento lá na frente. Olha a escapada do Matias Vinha. Já olhou pra... E o Palmeiras acumula mais um pontinho nessa sua sequência de invencibilidade que não agrada o torcedor. Mas tem jogo ainda. E aí vem pro ataque o Palmeiras, Danilo. Ficou no chão ali o Matheus Jesus. A bola pro Rafael Veiga. Procura espaço. Abre lá na ponta. Gabriel Verão. Recolhe a bola. O autor do gol do empate do Palmeiras. Trouxe pro meio. Vem buscando o corredor central. Mais nove. Vamos ter mais nove minutos. Vamos, portanto, a 54. Teve paralisação aí pra reidratação. Teve duas intervenções do VAR e as várias substituições no segundo tempo. Porque pelo desgaste, pelo calor, pela sequência de jogos, que o Bragantino foi perigoso quando teve a aproximação dos meias com os atacantes. Acho que é um time pra ter uma campanha melhor do que essa que vem fazendo e acredito que vai melhorar no decorrer do Campeonato Brasileiro. Vá se acertando. Porque, como eu disse, tem um bom elenco. Pode fazer uma campanha melhor. E pelo lado do Palmeiras... Ele ainda não tinha feito o gol. Quer dizer, tava a treze partidas de jejum. Faz o gol importante aí. E foi legal captar aqui os comentários, né? No banco de reservas. O Palmeiras. Dois a um de virada. Com o dedo do Vanderlei Luxemburgo no segundo tempo. Pressionado depois do empate com o Internacional no meio da semana. Luxemburgo mexeu. E as mexidas resultaram em gols para o Palmeiras no segundo tempo. William e Gabriel Verão fizeram os gols. Olha a bola lançada ali na ponta. Tentativa do Matheus Jesus. Sobrou atrás. Danilo despacha. Falta o rebote para o Léo Ortiz. O Bragantino não se entrega.